Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dantes, nesta hora. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dantes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado e indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, que vivo tranquilamente todas as horas do fim.